Fala pessoal, tudo bem? Olha essa questão de frações. É muita fração, não é? Mas a boa notícia é que todas têm o mesmo denominador. Então, olha, aqui a prof. Alexandra Maia foca na aula, porque apesar do número de frações, a questão é surpreendente. Olha só, pessoal. Vamos começar aqui desse numerador. Olha, todas as frações têm o mesmo denominador. Então, a gente só soma os numeradores. Meio mais meio mais meio, isso daqui, ó. Um mais um, dois mais um, três. E continua o mesmo denominador. Dividido por meio mais meio, é um. Agora, olha essa daqui, ó, de novo. Meio mais meio mais meio, a gente soma os numeradores. Um mais um, dois, mais um, três. E continua o mesmo denominador. Dividido por meio mais meio, um. Meio mais meio, um. Então, aqui embaixo é dois. Então, vamos continuar. Ó, três meios dividido por um, isso daqui é três meios. Agora, e três meios dividido por dois? Isso aqui é uma divisão de frações. Então, a gente tem que conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda fração. A segunda fração é dois sobre um. Então, pra gente inverter essa fração, vai ficar meio. Então, já vamos fazer a conta aqui mesmo, ó, nesse denominador. Conserva a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Então, é dois sobre um, aqui vai ficar meio. E aqui a gente realiza a multiplicação de frações, ó, três vezes um e dois vezes dois. Então, como que vai ficar isso daqui, ó? Continua o três meios e dividido por três vezes um, três. Dois vezes dois, quatro. Certo? E agora, divisão de frações novamente. Conserva a primeira, a primeira é o três meios. E multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é três quartos, então a gente tem que multiplicar por quatro terços. E aí, agora a gente simplifica, ó. O três com três e o dois com quatro, aqui vai ficar dois. Portanto, a resposta é dois. Letra C. Bem tranquilo, né? Apesar do número de frações. Frações sempre é uma coisa que causa muitas dúvidas. Então, quanto mais exercícios a gente faz, melhor é. Ó, se gostou da aula, curta, compartilhe. Se inscreva se não for inscrito e acompanhe tudo o que está acontecendo por aqui. E aí eu tenho uma pergunta. Como você escreveria essa questão em forma de expressões numéricas? Por exemplo, usando divisão, parênteses, colchetes, chaves, se for necessário. Como você escreveria isso? Tem uma forma de escrever essa mesma questão em forma de expressão numérica. Deixe aqui nos comentários também. E nos vemos no próximo vídeo.